Não me quero dirigir particularmente ao deputado António Rodrigues, mas dir-lhe o seguinte, a verdade é que devo-te cumprimentá-lo, porque em toda a maioria foi a única pessoa que veio dizer aquilo que pensava e, portanto, cumprimento-o por isso. Veio defender uma proposta de lei que efetivamente é incómoda para muita gente, cumprimento-o por isso. Não o acompanho nas suas reflexões, como é óbvio, e dizer-lhe o seguinte, vale a pena voltar a discutir o assunto, vale a pena voltar a discutir o assunto em assembleias municipais, em assembleias de freguesia, em frente à população. O que não vale a pena é manter este assunto nos corredores de São Bento, onde quer que seja. O que vale a pena é olhar as pessoas nos olhos e dizer-lhes exatamente aquilo em que pensamos. As reformas vão direito aos destinatários e aflizem os destinatários. É bem verdade, tem razão, cumprimento-o também por isso, mas, Sr. Deputado, isto não é uma reforma, isto é uma lei de extinção de freguesias. Não se falam em competências, não se falam em atribuições, não se falam num caminho futuro. O que se fala é em extinguir freguesias por agregação. A força da maioria, Sr. Deputado, nós os dois já sabemos, eu, mais novo, sou deputado com muito mais experiência, já sabemos que as maiorias de hoje poderão não ser as da amanhã. Já sabemos que quem hoje ganha, amanhã pode perder. E, portanto, recomendar-lhe, se me é permitida, com o devido respeito, um bocadinho mais de humildade, porque aquilo que hoje é, amanhã poderá seguramente não ser. Discutir seriamente a lei, Sr. Deputado, é dizer exatamente isto. O Sr. Deputado votou no Parlamento, em consciência, com certeza, esta lei. O Sr. Deputado tem o poder de apresentar no Parlamento da República uma proposta de lei que mantenha as 20 freguesias do Conselho de Sintra. O Sr. Deputado tem esse poder, o Sr. Deputado tem essa prorrogativa, esperemos que o faça na sede da Assembleia da República. Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte, nós não manipulamos as pessoas, nós falamos com as pessoas, debatemos com as pessoas, dizemos claramente às pessoas aquilo que entendemos, e aquilo que entendemos é que o Conselho de Sintra merece, tem de ter, e por uma boa gestão, requer a permanência de 20 freguesias. O Sr. Deputado, permita-me uma última referência para lhe dizer o seguinte, todos nós estamos empenhados no desenvolvimento do Conselho de Sintra. Está o Sr., estou eu, estamos todos. Faço-lhe esta justiça, Sr. Deputado, em sede de Parlamento, em sede da Assembleia da República, conscientemente, faça uma proposta de lei, apresente uma proposta de lei, em conjunto com os Srs. Deputados da Coligação Mais Sintra. Mantenha as 20 freguesias de Sintra. Muito obrigado.